Agora nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar um pouquinho na arquitetura de pastas. Além da pasta Components, a gente vai ter outro rolê, que é uma pasta aí chamada Settings e outra pasta chamada Elements. Isso é um padrão chamado de IT-CCS, pra você não ficar com uma bagunça e não saber onde você coloca cada coisa do seu CSS, beleza? Ah, onde coloca o Reset, onde coloca as variáveis de CSS. Então a forma pra resolver isso é o IT-CCS. No canal do YouTube, se você procurar por IT-CCS, vai ter lá um vídeo que eu explico no detalhe cada uma das pastas. Aqui eu não vou explicar isso de novo, porque senão eu vou ficar maluco, beleza? Fechou? Você olha no YouTube, na Felicidade, olha no meu canal, marca o Bruno Deve e faz a felicidade. E já deixa aí o like, compartilha, manda aquele comentário no vídeo que ajuda demais. Fechou? Então bora entender aí como que a gente vai fazer, só pra colocar uma cor de fundo e entender duas pastas. As Settings, já na prática, né? E a Elements. Liga só. Então a esquerda, no nosso Layout, a gente tem essa cor de fundo, essa cor verdinha. Eu vou pegar essa cor verde e vou copiar, beleza? Já dei aqui, Ctrl-C. No lado direito ela aparece aqui. Você pode também em Inspect, ela também vai aparecer. Você pode até copiar aqui direto, só clicar aqui em cima que já copia, beleza? Vou voltar aqui no nosso Visual Studio Code e vou criar uma nova pasta aqui chamada de Global Styles. Então, New File, né? Vou fazer igual para o vídeo anterior. Global Styles, barra, beleza? Depois do nosso barra, eu vou criar uma pasta chamada Settings, barra, Colors, barra, Index.js. Então, na verdade, eu fui até chegar nessa barra aqui, Colors, ó. Tá vendo, ó? Então tem várias pastinhas aqui, porque ele mostra uma do lado da outra, né? Daqui a pouco não vai mostrar mais, porque eu vou criar outra. Então é Global Styles, Settings, Colors. E dentro dessa Colors a gente tem a Index, que é onde a gente vai colocar as nossas variáveis. O Settings só fica as variáveis no CSS. Para criar uma variável no CSS de forma global, a gente tem que criar lá dentro daquele seletor chamado Root, beleza? A gente coloca aqui, traço, traço, nosso Color, traço Green, por exemplo. Que é essa cor verde, beleza? Mas a gente está usando Styled Component. Então, como é que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Post Colors, a nossa variável, né? Que é do nosso componente, Colors. E aqui dentro, ao invés de você colocar Styled, ponto, alguma coisa, você vai criar um CSS global. Então vai ser assim, ó. Create Global Style. Esse Create Global Style, ó, tá vendo? Ainda é do Styled Component. Ele vai criar um CSS que você pode usar aqui seletores de tag. Por exemplo, fazer body, normal. Como se você estivesse fazendo várias tags específicas. É um seletor globalzão, não é de um componente específico. No nosso caso, a gente não quer para o body. A gente quer para o nosso root, beleza? Você vai ver algumas pessoas, em vez de usar o root para deixar global, Usar a tag HTML. É uma outra prática, tá? Eu prefiro usar já o seletor root, porque já diz que é o global em si, de fato. Mas se você colocar no HTML, também fica global, tá? Não vai causar nenhum problema. Então eu vou deixar aqui o root e vou criar nossas variáveis que a gente precisa. Por enquanto é só uma, traço, traço, color, traço, green. Cada nova cor que tiver, eu coloco as cores aqui. Ctrl V, beleza? Eu não quero o background, né? Eu vou tirar essa parte do background. Eu peguei lá no Visual Studio Code essa cor. Você viu, eu peguei no Visual Studio Code, não, perdão. O nosso Figma. E aqui está a nossa cor bonitinha. Não pode esquecer de exportar, né? Export default, porque a gente vai usar esse colors do lado de fora. E aí, para resolver, é bem simples. Pode chegar aqui no nosso main e só importar o nosso colors, ó. Antes do nosso app, ele só tem que existir o colors. Top. Se fizer isso, a gente já pode voltar ali no nosso navegador. No Firefox. Eita, bateu o chutebol. E se você vier aqui até o HTML, ó. Você vai ver que está aqui o root, ó. Developer Tools, ó. Colors Green. Então, você pode usar essa cor normalmente. Mas eu não gosto dessa forma que eu fiz, tá vendo? Porque eu vou ter que importar... Por exemplo, eu vou criar variáveis lá de Gap. Aí eu vou ter que vir aqui, ó. Gaps. Que são de espaços. Aí eu vou ter que ficar importando todas uma por vez. Eu prefiro fazer dessa forma aqui, ó. Eu deixo assim, ó. Global. Styles. Que é a nossa pasta principal. E essa pasta principal, esse objeto, vai importar cada uma das pastas que tiver dentro dela. Settings, Elements, que a gente vai usar e vai ficar mais organizado. Beleza? Então, na verdade, eu preciso de dois novos arquivos aqui. Uma primeiro dentro das settings. A gente vai ter isso aqui, ó. Index.js. JSX, né? Porque vai ser um JSX. Vai ser já o componente de fato. Como que funciona isso? Todas as variáveis, todas as pastas de colors, gaps, que virão no futuro. Aqui nessa index, a gente já cria, ó. Settings. Igual um componente. E aqui nesse componente, a gente já exporta, senão a gente esquece, né? Eu sou muito bom esquecer o export. Eu vou te mostrar aqui na prática como funciona. Eu quero colocar o colors, né? Aqui, ó. O colors. E se tiver no futuro o gaps, aí a gente vai colocar também. Que é o que eu falei, né? Ah, vai ter uma... Vai ter mesmo de gaps, tá? É pra falar dos espaçamentos. Aí você vai colocar aqui, ó. Gaps. Entendeu? Aí você vai importar dentro das séries. A séries cuida da parte de settings. Aí você deixa cada escopo cuidando do seu escopo necessário. Não fica uma bagunça, né? Ah, onde que tá isso aqui? Ah, tá lá no global. Né? Pera, calma, né? Isso daqui é dos séries. Então tem que estar no séries de fato. Então o séries é um componente mesmo. Que organiza tudo que tá dentro da pasta dos séries. E dentro do style de component, eu vou ter um outro arquivo. O index.jsx. Que pega tudo que tá dentro dos séries, da pasta elements. Todas as pastas do itcss que eu comentei. Tem um vídeo aí no canal do YouTube pra você ver, beleza? Vou dar um const aqui e criar o nosso global styles. Que é o componente que de fato a gente vai importar lá no nosso main.js. Beleza? Ele sim vai ter aqui por enquanto só os settings. E no futuro vai ter o elements. Futuro não. Nessa aula ainda. Nesse vídeo. Então eu vou dar um export default. Global. Styles. E tá aqui, ó. Beleza? Agora sim. Esse aqui no main, ó. Esse import não vai ser mais do colors. A gente importa aqui o nosso próprio global styles, ó. Beleza? Ah, deixa eu importar aqui na mão, ó. Import. Global styles. E pronto, ó. Tá ali, ó. Nosso global styles. Tem que funcionar da mesma forma que tava funcionando antes, ó. Tem que chegar aqui no HTML e conseguir ver a variável. Só organizamos, beleza? É só uma organização. Mas a prática funciona igual. O resultado final é o mesmo. Quando estamos mais organizados. Agora, eu tenho que usar essa cor, né? Essa cor já existe. Mas eu tenho que aplicar essa cor especificamente ali. Dentro do nosso... Do nosso... Do nosso body. Nosso body todo tem que ser verde, né? Aí, tudo que é seletor de tag mesmo, específico. Eu coloco dentro da pasta elements. Eu vou criar aqui elements base barra index. .js. Dentro dessa element aqui, eu vou escrever index.js, que nem a gente fez a nossa settings, beleza? E esse base aqui é o nosso componente, que é o create global styles. Então, nesse base, o que que vai ter? Basicamente, alguns seletores de tag base, como HTML, body e outras coisas mais. Beleza? Então, eu vou criar aqui o nosso create... Nossa, meu filho tá tudo idone. Create global styles. Vou terminar esse vídeo e vou ver o que tá rolando. Então, é isso daqui, ó. Export default base. E aqui, eu coloco exatamente o nosso body com a cor. Background. Color. Var. E dentro do var, a gente pega o color green. Ponto e vírgula. Pode funcionar? Ah, não pode esquecer aqui na index, né? Nos elements, né? Criar o elements. Dentro desse element, a gente passar aqui na felicidade o nosso base. E aqui, a gente passa o nosso export default. Só um minutinho, filho. Agora eu não consigo. Export default. Elements. Aí, pronto. E aqui no nosso global styles, a gente passa aqui o nosso elements. É isso aí, ó. Ah, como a gente tem dois elementos aqui, a gente tem que colocar o nosso fragment, ó. Senão vai dar ruim. Aí, ó. Pronto. Voltar no navegador, dar um refresh. Ó, deu algum erro. Vamos ver qual erro deu. O que ele errou aqui? O que ele reclamou? Elements. Estou no define. Por que o elements. Estou no define? Eu esqueci de importar no global? Pode ter sido isso. Quer ver, ó. Provavelmente aqui no nosso global, ó. É esse, ó. Então a gente tem que importar. Import elements. Agora sim. Ó lá. Pronto. Tá funcionando o nosso verde. Beleza? Então isso daqui é uma estrutura de pasta. Já trabalhando com um projeto bem profissional, tá, galera? Então não é gambiarra, ó. Tem pasta components. Essas aqui são só as variáveis, só as coisas de CSS global. Beleza? Como seletores de tag, variáveis de CSS. A gente vai ter a pasta tools, que são funções de CSS que você pode usar. Sacou? Então tem toda essa diferença aí bonitinha. É isso. É isso. Nesse vídeo que eu queria te mostrar isso. Como você criar a pasta de settings. Aplicar a cor de fundo de uma forma organizada e profissional. Pra você conseguir deixar o seu projeto escalável. Lembrando que esse projeto que eu tô fazendo é um projeto real. Ele vai produzindo daqui algumas semanas. Obviamente você vai estar assistindo esse vídeo. E ele já vai estar no ar, né? O V3Cash. Que é o sistema de cashback dentro da Web3. Beleza? E eu tô te ensinando a criar o meu próprio concorrente, né? Pra entender. A vida dá dessas. Valeu aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Compartilhar com a galera. E também o comentário que ajuda demais. Se você gostou ou não, não importa. Comenta. Fechou? Até a próxima. Falou!